Olá pessoal, estamos começando mais um NB Entrevista aqui pela sua Web TV NB. E no programa de hoje você acompanha uma entrevista com o pré-candidato NES. Bom gente, estamos começando mais um programa NB Entrevista aqui pela sua Web TV NB. A sua TV da cidade de Bahia. Mais uma vez trazendo para vocês telespectadores, telenautas, mais uma super entrevista. Dessa vez estamos recebendo aqui o nosso estúdio, o corretor de imóveis Enéas Costa. Ele que já está aqui conosco no nosso estúdio. A gente vai começar esse bate-papo com ele, sabendo as suas propostas. Ele que é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Bahia. Enéas, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer te receber aqui. E para começar o nosso bate-papo eu pergunto quem é Enéas Costa. Bom dia Jardel. Enéas chegou em Bahia em 76, vindo do sertão da Paraíba, da cidade de Santo Antônio Zerote, pelo meu grande amigo doutor Paul Imbra e doutora Cidilena aqui da Churrascaria Opção, aqui vizinho. Na época era posto Padre Cícero. Hoje, doutora Cidilena, Deus levou a fazer muita falta para nós aqui do Rio do Meio. Vindo do sertão para cá, fugindo da seca, graças a Deus conquistei meu primeiro emprego aqui no posto Padre Cícero. Trabalhei muito tempo aqui, lutei muito. Estudei no Fimim Caetano, aqui no Rio do Meio. E depois fui lá no Irineu Pinto e também passei pelo Dava Lins. Em 1982, foram três pessoas de Bahia passaram no vestibular para ser essas contábeis. E graças a Deus que eu era um deles. Hoje, tenho um curso de tecnologização imobiliária. Trabalhei na prefeitura de Bahia durante 12 anos como diretor de fiscalização de obra do município, a qual conheço toda a minha cidade. E também recebi um tipo de cidadão baiense por serviço prestado na minha área, na época em que eu era diretor da prefeitura. Enéas, por que concorrer a essa cadeira de vereador? Por que você se candidatar a essa pré-candidatura à Câmara Severo de Unísio, aqui na cidade de Bahia? Na eleição passada, eu concorri à Câmara de Vereador. Graças a Deus, obtive uma boa votação, apesar de eu ser um candidato que não tem recursos financeiros, com muita gente, mas eu sempre gostei de estar ao lado mais carente, de lutar pelas pessoas. Quando eu trabalhava na gerência do posto de gasolina em João Pessoa, no Distrito Médio, no Distrito Estadual, eu sempre consegui colocar as pessoas de Bahia para que trabalhassem. E depois, através do grupo Pichilau, eu consegui trazer a empresa Pichilau para cá, onde na época eu comprou o posto Novo Nordeste, que hoje está o Pichilau aqui em Bahia, para gerar rendas e emprego aqui com o povo. E também consegui, junto à empresa Cojuda, na época que eu trabalhava lá no setor de custos, com o seu Julião, o pai de Sara Cabral, que viesse investir na nossa cidade, com a duplicação da pista. Foi criada várias empresas em Bahia, adivinda pela minha pessoa, e inclusive o posto hoje, o mega posto, é a irmã de Sara Cabral que gerencia esse posto aqui. Graças a Deus, deu muitos empregos em Bahia. Muito bem, Enéas, estamos entrevistando Enéas, pré-candidato a vereador, aqui na cidade de Bahia. Enéas, se por acaso você conseguir pleito, êxito, nessa candidatura, pré-candidatura, e, digamos assim, você chegar lá na Câmara Municipal, qual será a sua principal bandeira? O que você realmente vai defender para a população de Bahia? É que, em Bahia, é o seguinte, hoje, até até o projeto na Câmara Municipal, para que seja feito um mapeamento em áreas do município, que possa agregar mais empresas que venham de fora para cá, com o intuito de dar emprego às pessoas da cidade. Eu, na direção do Tributos, eu mudei a cara da Avenida de Libertadores, onde consegui, com várias empresas que vieram e instalam lá, agilizar a documentação, que hoje a burocracia está muito grande. Um projeto hoje para ser aprovado demora muito, é Sultema, Ipama, Meio Ambiente, é aquela burocracia grande. Então, muitas empresas desistem de instalar na nossa cidade por causa da burocracia. Eu sempre fui ao lado do povo, onde não é para dar esmola ao povo. Se der a vara de pescar, é melhor. Se você tiver um emprego, você vai viver melhor com sua família. Então, a bandeira minha vai ser que venha mais empresas para a cidade de Bahia, que é a educação. Com a minha esposa hoje, ela é secretária da educação pela terceira vez, fazendo uma boa gestão no município. A gente vê um exemplo aqui do colégio Joaquim de Brito, onde foi tudo reformado, carteira nova, merenda de qualidade, não deixa faltar professores. Ela sempre se doa nesse ramo aí. Então, hoje é o seguinte, nosso município precisa de uma boa qualidade na educação, um melhoramento na saúde e a infraestrutura para que venham empresas investindo na nossa cidade e dar emprego ao nosso povo, que a gente só é muito carente aqui na cidade. Está aí, pessoal. Você acompanhou o primeiro bloco da entrevista com o pré-candidato Enes. E lembrando que você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, que a gente está passando aí no rodapé da sua tela. E também pelo nosso canal no YouTube. Vamos ao intervalo e logo mais voltaremos. Carioflex Estofados. A empresa que está sempre inovando no Nordeste. Requinte e luxo ao alcance de todos. Carioflex Estofados. Conforto para você. Essa marca tem que ter Carioflex. Conforto para você. Carioflex. Conforto para você. Chaveiro Esperança. Chaveiro Esperança. Abertura de cadeados, fechaduras, cofres, automóveis e confecções de chaves em geral. Na rua José de Moura, Box 4, ao lado dos Correios, no centro de Bahia. Ligue agora mesmo. Nove oito sete zero dois sessenta cinco um. Nove oito sete zero dois sessenta cinco um. Chaveiro Esperança. Organização Martinho Chaveiro. Invicta Modas. Invicta Modas. O novo conceito de vestir você mulher. Moda adulta feminina. Bolsas, blusas, vestidos, shorts, saias, calças, acessórios, cordão, brincos e pulseiras. Tudo isso e muito mais. Invicta Modas. Uma loja inteira pra você. Facilidade no pagamento. Descontos imperdíveis. Embaê. O novo conceito de vestir você mulher. Invicta Modas. Rua sete de setembro. Sem número. Loja três. Fone. Fone. Três dois três dois nove um quatorze. Fone WhatsApp. Nove oito sete vinte e oito nove três quatro nove. Invicta Modas. A noite é que nos ama. Olá pessoal. Estamos de volta com o NB Entrevista. Lembrando que vocês podem nos acompanhar através das nossas redes sociais que estão rodando aí. no rodapé da sua tela e também se inscrever em nosso canal pelo YouTube. Vamos à nossa segunda parte dessa entrevista com o pré-candidato Enéas. Roda. Muito bem. Estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o pré-candidato Enéas aqui na cidade de Bahia. Enéas, o teu partido que você escolheu para concorrer agora, para lançar a sua pré-candidatura à cadeira de vereador aqui na cidade de Bahia é o PSB. Por que escolheu o PSB? O PSB hoje, no estado da Paraíba, temos um governador trabalhador e que ele fez muito pela nossa cidade. Hoje, Bahia pode dizer que ela já mudou a cara do município. Então, quando eu terminou na eleição passada, eu fui candidato pelo PPS e assim que terminou a eleição, eu saí e fui para o PSB de Ricardo Coutinho. Inclusive, ele não tinha chance nenhuma de ser eleito governador e terminou no segundo turno ele vencendo as campanhas majoritárias, derrotando o mito da Vila Paraíba, que era ser o casco em Lima, né? Então, eu estou no PSB, eu tenho partido muito forte hoje. Temos 24 candidatas a vereador, tem muitas mulheres lá fortes, candidatas também, concorrentes, sabe? E hoje em dia é o seguinte, para se ganhar, tem que ter votos. Não tiver votos, não ganha, né? Então, para escolher, o povo é que tem que escolher o melhor para a cidade. Muito bem. O que você acha da atual composição da Câmara Municipal aqui da cidade de Bahia? Qual a sua opinião sobre o trabalho que está sendo realizado pelos atuais vereadores? Eu acredito no seguinte, a Câmara de Vereadores de Bahia era para ser mais atuante, entendeu? Eu gosto dos trabalhos dos vereadores, alguns destacam, outros não, mas eles ficam... Pronto, um exemplo eu vou dar, notamente Luiz Felipe aqui no Mara Andresa, eu mesmo apresentei lá, quer dizer, eu não sou vereador, mas eu tenho as pessoas para apresentar uns projetos denominando nome de ruas para... nove ruas do loteamento Luiz Felipe e todas elas foram arquivadas. Então, quem ficou para adjudicar foi a população das ruas que moram lá. No Jardim do Porto também tem algumas ruas que não tem o CEP, porque não tem o nome de rua. Antigamente os Correios botavam a rua projetada, liberavam o CEP para aquela rua, hoje os Correios não podem fazer mais isso. Para ser liberado o CEP tem que estar uma rua aprovada na Câmara, sancionada pelo prefeito e aí a pessoa vai poder financiar carro, abrir conta bancária, abrir empresa. Se não tiver isso, não faz jeito nenhum. Então, se Deus permitir que chegue lá, eu vou dar um ênfase muito às ruas de Bahia que não tem nome e que não tem CEP na cidade. A questão de apoio, como é que está esse trabalho, apesar de a gente ainda não estar literalmente ainda nas eleições, mas quem está pretendendo concorrer a uma cadeira de vereador, de prefeito, já está trabalhando a questão de apoio. Como é que está essa questão de apoio na sua pré-candidatura? Graças a Deus, eu conheço o Bahia da fama da mão, eu não sei procurar para o bairro, porque eu trabalhando na fiscalização de obra, então eu andava na cidade por todos os cantos, da Maré, a Marandreza, o Comercial Norte, a Matinha, então onde disser assim é nessa. Então, todas as pessoas que estavam comigo na eleição passada, continuam comigo e graças a Deus o recurso agora foi bem maior, tem várias pessoas que estão admirando a minha candidatura, então com certeza a batalha é difícil, a gente sabe que hoje em Bahia deve ter em torno de uns 300 candidatos a vereador para 17 vagas, então não é brincadeira não, o pessoal sai hoje para concorrer e chegar a mil votos é complicado, mas se Deus quiser eu pretendo beliscar pelo menos umas das 17 vagas lá na Câmara Municipal. Muito bem, para prefeito você vai apoiar quem agora nessas eleições? Para prefeito é doutor expedito, doutor expedito já vai para o quinto mandato, então se deu certo nos outros quatro, vai continuar dando certo no futuro. Dá só um exemplo, a cidade de Santa Rita tentou mudar e ver o que aconteceu com Santa Rita hoje, os funcionários não sabem o dia que recebem, nem nada, o doutor expedito sempre teve suas contas aprovadas no município, paga os funcionários em dia e tem feito muitas coisas pela cidade de Bahia, inclusive calçamento, o campo da Sambra hoje está todo calçado, está construindo uma escola hoje com 12 salas de aula primatizadas lá no Comércio Nacional, que toda vez que expedito assumir a Prefeitura sempre fez novas escolas, os gestores anteriores não construíram nenhuma escola sequer. Olá pessoal, você acompanhou o segundo bloco dessa entrevista com o pré-candidato Enés, vamos a um intervalo comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta. Carioflex Estofados, a empresa que está sempre inovando no Nordeste, requinte e luxo ao o alcance de todos. Carioflex Estofados, conforto para você. Essa marca tem que ter Carioflex, conforto para você. Carioflex, conforto para você. Chaveiro Esperança, Chaveiro Esperança, abertura de cadeados, fechaduras, cofres, automóveis e confecções de chaves em geral, na rua José de Moura, Box 4, ao lado dos Correios, no centro de Bahia. Ligue agora mesmo, 98702-651, 98702-651. Chaveiro Esperança, organização Martinho Chaveiro. Invicta Modas, Invicta Modas, o novo conceito de vestir você mulher. Moda adulta feminina, bolsas, blusas, vestidos, shorts, saias, calças, acessórios, cordão, brincos e pulseiras, tudo isso e muito mais. Invicta Modas, uma loja inteira para você. Facilidade no pagamento, descontos imperdíveis. Em Bahia, o novo conceito de vestir você mulher. Invicta Modas, rua 7 de setembro, sem número, loja 3. Fone, fone 3232-9114. Fone WhatsApp, 98728-9349. Invicta Modas. Invicta Modas. Ok, pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco dessa entrevista com o pré-candidato Enéas. Vamos assistir. Para encerrar o nosso bate-papo, o que o eleitor poderá esperar de Enéas, o elegendo para pergador? Eu acredito que devo fazer um bom trabalho lá na Câmara, porque eu gosto de ouvir as pessoas. Se um bairro é interessado em algum projeto e me chamar lá, eu estou à disposição de ir lá e ouvir eles, apresentar o projeto e eu gosto que fosse o seguinte, não é apresentar o projeto que está bom, não. Eu quero que eles apresentem, mas ajudem o projeto a ser aprovado. Comparecendo as sessões, levando as pessoas para a sessão. Hoje a gente vai na sessão da Câmara Municipal, tem duas pessoas, três, eu não acredito, 17 vereadores, alguma sessão, como eu já cheguei lá, seis pessoas lá no plenário. Então isso eu não acredito que seja um projeto viável para um bairro, se não vai ter ninguém lá para lutar pelo projeto. Muito bem, esse foi o nosso programa NP Entrevista. Recebemos no programa de hoje Enéas, ele que é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Paeir. Enéas, primeiramente a gente quer agradecer por você ter conseguido essa entrevista ao NPVP, ao portal Nova Paeir também. E sinta-se à vontade para voltar outras vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado, Jardel, a vocês da NPVP, e aqui no Rio do Meio eu me sinto em casa. Eu cheguei aqui, foi minha primeira moradia, na casa do Lister aqui, na vizinha, a mãe de Lula, que Deus tenha ela em um bom lugar. É meu amigo Damião aqui também, do Rio do Meio, que tem a igreja, a gente, graças a Deus, com as força de muita gente, a gente conseguiu fazer a igreja católica aqui no Rio do Meio. E eu sempre lutei pelo bairro do Rio do Meio e por outros bairros também. Eu queria ver a cidade de Paeir, ela hoje, ela ser conhecida lá fora, com desenvolvimento, com trabalho. Aqui é a cidade que tem 30, a cidade mais populosa do estado aparente é Paeir. Se você pegar 100 mil pessoas e dividir pela área, você vai ver como é a densidade, é muita gente morando em pouco espaço. Verdade. Então, gente, o programa de hoje fica por aqui, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. O programa NB Entrevista agradece a audiência dos nossos telenautas e o nosso próximo encontro já está marcado. Até lá! Ok, pessoal, estamos de volta com o NB Entrevista, e vocês acabaram de acompanhar essa entrevista com o pré-candidato Enés. E lembrando que você pode nos acompanhar através das redes sociais da ordem na sua tela, e também o nosso próximo encontro já está marcado. Até lá, até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho